Tudo pra me apaixonar, até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo, agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem sair, me fez de querer quando eu não mais queria Você me fez amar, como eu dizia não, e acreditava que no seu coração Tinha um grande amor, e eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía, e me encontrou quando eu me perdia Acho que fui Deus que te mandou pra mim, pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Sempre fiz de tudo pra me apaixonar, até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo, agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída, me fez de querer quando eu não mais queria Você me fez amar, como eu dizia não, e acreditava que no seu coração Tinha um grande amor, e eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía, e me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim, pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Eu sou eu, 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 eu sou eu Eu sou eu, 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 eu sou eu Eu sou eu, 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 eu sou eu